Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jefferson Kerr e uma das super novidades que a Porno End tem para você, fã do Brasil em 2021, é o aplicativo Arena End. Ele vai estar disponível a partir desta sexta-feira na sua loja de aplicativos preferida. Pelo Arena End você vai ter acesso a informação sobre a categoria, interação, entretenimento e todos os treinos classificatórios de todas as 17 etapas do campeonato que começa neste fim de semana, você vai poder assistir ao vivo pelo aplicativo. Então não perca tempo, baixe, espalhe essa ideia para os seus amigos, fique com o curso no Arena End, uma grande novidade da Fórmula End em 2021, junto com a Arena e com a Live Sports. Eu tenho certeza que você vai gostar. Baixe e acelere conosco. Valeu!